Aquela vibe, ó Pode abraço pra geral, tamo junto Vem com a vibe Nós corremos de polícia Nem você sem traficote Que é pra não escorrer Sander Quem tá tirou que separa o militado Militante e a favela acharam o que? Sander Já que é pra te matar, minha amiga Eu posso entrar no contratempo Pois eu domino o tempo, pois já vim essa ampulheta Na verdade aqui é sem treta Por isso mesmo que com microfone Até te assassino é com a caneta Independente do bique ou da bique É o estouro, mas na verdade amigo No peito é só agoro Porque na verdade eu tô na pista Com a caneta eu te mato, é bique Mas tá com fogo, não é racista E nesses manos que acham que é pouca marcha Na verdade amigo, com certeza, sem ninguém Por isso que você é da Halé Você é pouca marcha Só que é na terceira que o comédia mete o pé E aí, o DNA, quem te atacou, você vai deixar E aí, o DNA, quem te atacou, você vai deixar P Love que eu te atacou Jilalva Prima de 3, 2, 1 Licença pra chegar, tá ligado na rima fera Jamano é a primeira vez que eu colo em paquera Sem maldade meu parça, na rima dá trabalho Você falou de carro e o trânsito tá chato pra caralho Só que eu vou fazer rima, sem maldade não proceder Você falou que eu volto de ré, mas quem volta de ré hoje vai ser você Tá tranquilo mano, nem que eu ia rimar com o mic Não fica gesticulando parceiro que eu não ligo para hype Sem maldade parça, na rima que não pula Você tá com o cabelo racista, nós tamo na mesma luta Simplesmente parça, a rima sem caô Aqui é o papo, é só de rap, nem tô falando de cor Só que sem maldade parça, a rima é muita treta Eu esqueci esse meu pique, mas também matam com a caneta Caralho! Bagulho doido família, então vamos na votação hein Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou das rimas de Mário Ok, ok capitei, diferentemente do outro lado, posterior Barulho pra quem gostou das rimas de MVQ MVQ 1 a 0 Quer mal? MC quer mal, certo? É direito do MC Vamos, vamos, rápido e rasteiro então Mãos para o alto Mãos ao riba Levantem as mãos quem gostou das rimas de Mares No visual dá pra ir né mano? Baixou Baixou o Mares Mão lá em cima pra quem gostou das rimas de MVQ MVQ mão lá em cima Mantenha aí já como contar, mantém as mãos aí MVQ, MVQ 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 1 a 0 Nada tá perdido Mas aí família, tudo que vai Vamos, cara Vamos vim com a mão lá em cima Vamos vim naquela vibe Bagulho tá aqui Vem com a mão lá em cima Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto que esse bicho é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto que esse bicho é de bandido Vem no ou, 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 ou Vem pra ele caralho Vem aí 3, 2, 1 Obrigado pela contagem É que eu não tô acostumado Fazer a rima com o Mike Mas eu sou sujeito homem Esse cara na minha frente Veio, disse, cone, mala Mas cê tá rimando nada Tá parado igual um cone Simplesmente cê falou que ia voltar de ré Só que eu vim, fiz minha rima Humilde no improvisado Veio contra a prepotência Falou, ia voltar de ré E agora o que aconteceu? Tá com os caras de desanimado Não entendi como que funciona Rima improvisada Eu faço minha rima E você perde de lavada Melhor você correr Peça que não cê te lala Cê falou de 2 a 0 Mas não vim sem rima nada Aê meu truta Sem maldade Hoje eu vou te causar um fim Porque agora eu saco tabainha Eu sou espadachim Eu te quebro meu amigo Porque aqui eu sou no quenim Cara de desanimado Sua rima me fez assim Entendeu? Então você vai bater pra trás No final das contas Meu amigo Eu mando que eu sou eficaz Sabe por quê? Você é um cuzão Eu sou um top cone Que é uma sinalização Pra outra mão Tendo a parada Meu truta Olha só quem diria É o cone que faz a sinalização Pra outra rodovia Só que você pra mim é Só me quer No final das contas Meu amigo Você é um Zé Mané Não sou acostumado A rimar com o microfone Faz igual o bala Com o mic e mete o pé Direito do MC Pedir votação Família Vamos que vamos então Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de MDQ Me filha chamar outro O moleque já tirou o parão aí Pra já E aí Agora o que é terceiro E quem pede o terceiro O que é o que? Sabe Federal VG Fute no cavalo Defírito no pote Mata esse cara no detrote Fute no cavalo Defírito no pote Mata esse cara no detrote Mata esse cara no pote Ae Yo 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 3 2 1 Ae não sei se é 2 e 4 Eu faço você pensar E no final das contas De ré você vai voltar Meu amigo Você tem que entender O seu cuzão O mic tá na sua mão Pra qual lado você vai tirar Então toma cuidado Pra não jogar palavra ao vento Porque aqui no momento Eu te levo pro caixão Porque eu sou sua própria assombração E você não é Padre Quembeiro E o Padre hoje Para na minha mão Provo assombração Sem maldade meu parceiro Só que eu vou fazendo rima O sentimento aqui mantém Falo até de assombração Só que eu faço improvisação Olha pra minha cara cuzão Tenho medo de ninguém Você falou até que você é assombração Sigo fazendo minha rima Moleque agora sabe Você vai ficar no meu pé Belo incentivo Pra tu que tá com o microfone Falou que eu largar o meu caralho E voltar de ré Realmente você não sabe do que fala Por isso mesmo amigo Já falei Você não me quer Eu provo que você Você deu um pé Assombração Aquilo que você tem medo E aquilo que você quer Não é aquilo que eu quero Mano eu faço a rima rara Na verdade eu tenho um pé Até dois na sua cara Entendeu como é que eu faço Minha rima é rasteira Quero ver se levanta Que a rima não é ligeira Eu soube ligeiro Por isso eu faço improvisado Filho de capoeirista E hoje você é batizado Se fuder da truta Se eu quero Na verdade tomo rodo Eu sou cor de amarelo Filho de capoeirista Tá ligado A rima não para Se o pai vai te dar bem Você vai falar deixa Já recebi na batalha Fica tranquilo A rima é improvisada Vai ser a bola na rua Em casa A cor é dobrada Por isso quem não faz O improvisado Você é filho de crente Tomou um martelo Por isso eu te sai pregado É Você é maldade Conduz Na verdade você não é pregado Ele é Jesus Filho de crente Fica tranquilo Meu parceiro Com teu próprio argumento Na batalha Tu se fode Realmente corsa Eu sou filho de crente Aprendi dizer de menor Que quem me protege Não toca 1 a 0 plateia 1 a 0 para a plateia 1 a 0 para a plateia Vocês são monstros Amo vocês Vamos lá para a votação Atenção na votação A plateia que eu tanto amo Olha para nós Nós estamos aqui também Obrigado É isso família Já vamos na votação Então Barulho para quem começou Barulho para quem gostou Das rimas de Maris Diferentemente do outro ano posterior Barulho para quem gostou Das rimas de MV Puro É viver que o pássaro É viver que o pássaro